É uma mulher adulta, ultra-feminina. O que é uma mulher adulta, ultra-feminina? É uma mulher que tem uma individualidade saudável, porque ela não tem emoções não resolvidas dentro dela, e ela tem dois pilares muito ativos e claros. Consciente. Consciência é presença. O primeiro pilar é que ela tem um relacionamento íntimo com o Criador, ou com a Força Criadora, ou com o Universo, ou com Deus. Você chama isso de como você quiser. Pode ser amor, pode ser iluminação, pode ser Jesus, pode ser Deus, pode ser o Universo. O que for, o que fizer sentido pra você. Essa mulher, ela tem um relacionamento íntimo com essa Força Criadora. E esse relacionamento íntimo com essa Força Criadora, faz com que ela se sinta amada, incondicionalmente, todos os dias, de maneira não merecida. A cada dia que ela abre o olho, a cada passo que ela dá, a cada respiração que ela dá, ela se sente amada. Ela sabe que Deus ama ela. Quando ela sabe que Deus ama ela, esse é o pilar 1. Ela sabe o que o amor é. Quando ela sabe o que o amor é, porque ela recebe esse amor de Deus, ela consegue se amar. A gente só consegue se amar se a gente acessa a fonte. A gente não consegue criar amor. Existe uma ideia hollywoodiana na nossa cabeça de tipo, ah, eu amo você. E isso é uma força libidinosa, na verdade, feromônica, instintiva, animal, que se mente dizendo que é amor. Isso não é amor, isso é paixão. Amor é algo que brota de uma fonte incondicional. E a gente só consegue se amar de verdade se eu sei que Deus me ama. Amor. Amor.